O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão regional que determinou a efetivação de 32 funcionários da Petrobras da região de Paulínia, em São Paulo. A permanência dos trabalhadores estava prevista em acordo coletivo de trabalho. De acordo com os termos estabelecidos, o grupo seria efetivado após 180 dias de atuação interina. Mas a estatal recorreu à sessão 2 especializada em dissídios individuais do TST para rever a quantidade de dias em que o grupo de funcionários permaneceu em exercício. O relator, ministro José Simpliciano Fernandes, rejeitou o pedido. Eu digo que essa matéria foi debatida no processo matriz e como tal não desafia a ação recisória, uma ação recisória. E com essas considerações, a minha proposta de voto é negar provimento ao recurso ordinário com relação aos demais temas. O ministro ressaltou que a discussão proposta pela Petrobras foi objeto de controvérsia judicial e teve destaque na decisão regional. Todos os ministros da sessão acompanharam o relator. O entendimento regional mantido pelo TST destacava que o acordo coletivo de trabalho prevalece sobre as normas internas das empresas. Por isso, não havia razão para a Petrobras dispensar o grupo de funcionários. Agora, os 32 trabalhadores farão parte dos quadros da estatal.